Olá, meus caros amigos, sejam bem-vindos, Alec aqui. Galera, dá uma olhada nessa matéria que interessante, olha só. Cientistas comprovam um furacão espacial acima do Polo Norte, tá? Cientistas da Universidade Shandong, China, confirmaram a existência de um furacão na alta atmosfera do Polo Norte. Diferentemente de ciclones que eventualmente são constatados na Terra, o fenômeno espacial era composto por plasma e liberava elétrons em vez de água. A descoberta aconteceu após a equipe reanalisar dados coletados por satélites, que a gente sabe que não existe, e sim radares meteorológicos em agosto de 2014. As informações da pesquisa Space Hurricane Over the Earth por Ionosphere, publicada na revista Nature Communications, mostraram uma massa de plasma de aproximadamente mil quilômetros na região. Ela foi gerada durante um período de baixa atividade geomagnética e sua ocorrência apresentava movimentos espirais com duração de oito minutos, né? Até agora, era incerto que furacões espaciais de plasma existissem. A gente já vem dizendo isso aí, né? O famoso vórtex, né? De eletromagnetismo lá no Polo Norte, há muito tempo. Mas vamos lá. Então, provar isso com uma observação tão impressionante foi incrível, disse Mike Lockwood, autor do estudo em comunicado da Universidade de Hiddink, na Inglaterra. Desculpa aí meus cachorrinhos, galera. Então, galera, olha só que interessante, né? Um furacão de plasma de energia eletromagnética, né? No Norte. E cadê esse fenômeno ao Sul? Porque no Globinho tem que ser tudo igual. Todo fenômeno que acontece no Norte tem que acontecer no Sul. Mas a gente sabe que não existe um polo magnético ao Sul, né? Então, esses fenômenos são somente observados lá no Norte, no Círculo Polar Ártico, né? Então, dá uma olhada aqui, ó, uma representação, né? Do que que acontece. O Domo, um poderoso gerador de energia, né? Energia o quê? Energia eletromagnética. Então, bem do Ártico, no meio do plano terrestre, é o único lugar que emana essa energia. Por isso que eles constataram, né? No Polo Norte, isso, né? Então, daqui, galera, sai muita energia, né? E chega ao Domo e depois é dissipada por todo o plano terrestre, né? Então, esse vórtex, né? Que eles chamaram de furacão, ele sai aqui do Polo Norte, né? Aqui do meio do plano terrestre, né? Do Ártico, gerando aí o campo magnético da Terra plana. Gerando aí um vórtex, um furacão eletromagnético de plasma, de energia eletromagnética, de eletricidade, né? Então, fica a pergunta aí para os globitos. Aonde que tá esse fenômeno ao Sul? Hã? Os cientistas aí largando as verdades, né? Devagarinho. Pois é, galera. Então, era um vídeo curtinho, só para mostrar mesmo aí, né? Cientistas mostraram aí um furacão espacial, entre aspas, né? Então, a mil quilômetros da região acima, né? Por que eles já estão chamando de espacial? Porque na teoria do Globinho aí, acima de 60 quilômetros já é considerado espaço, né? Então, eles falam que, inclusive, se um piloto voar acima dessa altitude, ele já é nominado como um astronauta. Então, o que eles chamam de espaço aí, né? É o que a gente chama de expansão, né? Até o domo e acima temos aí as águas do Oceano Cósmico ou Mar Primordial, se você preferir assim. Certo, galera? Então, deixe seu like e compartilhe essa curiosidade aí, né? Tão interessante aí, com seus grupos de WhatsApp, no Facebook, nas suas redes sociais aí. Vai ajudar a gente aí, muito aí. Certo, meus amigos? Então, fiquem todos com Deus. Estamos juntos. E até o próximo vídeo. Valeu! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.